E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora fazer 20 questõezinhas sobre o Estatuto dos Servidores de Nilópolis, já no estado do Rio de Janeiro, e a gente vai trabalhar agora as 20 questões do que mais cai em prova. Pessoal, sem brincadeira, todo o assunto que a gente vai abordar aqui é o mais importante, é aquilo que mais cai em prova. Ah, então, olha, eu só vou estudar esses temas e vou feliz para a prova. Não, não faça isso, não faça isso. Isso não significa que só vai vir questões desse tipo. Significa que isso aqui é mais cobrado e, geralmente, a Banco IAM cobrou, inclusive, no concurso de Mangaratiba, recente, agora, 2022, alguns temas aqui que eu trouxe para vocês. Então, pessoal, isso aqui é para você ir sabendo, tá bom? Mas estude o Estatuto do Servidor. Além disso aqui te ajudar a interpretar o Estatuto do Servidor, lá você vai ver casos de reintegração. Se você não sabe o que é reintegração, fica difícil você ler aquelas partes. Então, você sabendo, fica mais fácil. E aqui você vai aprender, de fato, de novo, né? Vou relembrar você de novo as formas de provimento, que é, no caso, a reintegração, reversão. Enfim, eu vou te dar algumas dicas também. Então, vamos lá, ó. Vá lá no meu Instagram. Lá tem um link, lá no meu Instagram tem um link da Bill. Lá você pode clicar, vai ter o link em árvores, né? Você vai ter a opção de baixar essas 20 questões gratuitamente para você praticar, tá? Então, a primeira coisa que você faça, eu vou deixar lá sem o gabarito, sem o gabarito. Você vai lá, clica, baixa, pausa esse vídeo agora, clica, baixa e tenta fazer. Show? E aí você vai vir aqui comigo e vai corrigir. Faça isso, pessoal. É importante você se autoavaliar para saber como você está indo, tá bom? É importante isso. Então, vai lá, baixa, lá vai estar sem gabarito. E aqui a gente vai, né? Agora a gente vai bonitinho aqui, tá bom? Vai corrigir. Beleza? Espero que você tenha ido lá. Ou então, pausa o vídeo e tenta fazer também. Isso é válido. Pausa aí e tenta fazer. Pessoal, deixa o like. Isso é importante para a gente. Ajuda muito a gente. Pode deixar aquele comentário bacana também. Se inscrever no nosso canal, né? Vai vir novas leis aí, leis orgânicas, estatutos dos servidores. Então, se inscreva aí com força, tá bom? Vamos lá? Pausa e tenta fazer. A primeira questão vai falar sobre o estatuto dos servidores, né? Segundo, o estatuto dos servidores, sim. O nosso tema, óbvio. Servidor. Vai perguntar o que é servidor. O que é servidor, Alexandre? Servidor público é você amanhã, né? Amanhã eu digo, daqui para frente, né? Vai passar no concurso, vai tomar a posse. Bonitinho. Vai ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício. Agora eu preciso entrar nos detalhes, porque é o nosso tema, né? É o nosso assunto. Vamos lá, pessoal. Servidor, o que é? Vamos lá. Letra A. Um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. Não. Com atribuições, deveres e responsabilidades, isso aí é o conceito de cargo, né? Que tem denominação própria, é pago pelo cofre público do município, é o conceito de cargo. Então, letra A está errada. A B. A pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo. Alexandre, estou ansioso, eu quero marcar essa. Toma cuidado, pessoal. O servidor... Deixa eu apagar o cargo aqui. O servidor, ele é aquele, é aquele que trabalha, que trabalha... Trabalha, veja você, em um cargo público, ou seja, aquele efetivo, tá? Então, ele trabalha no cargo público. Eita, que ficou estranho. Cargo efetivo, pessoal. Cargo efetivo. Cargo público, os dois são. Efetivo, um cargo efetivo. É aquele cargo mediante concurso, que você só entra concursado e coisa boa. Show de mola. Ou pode ser aquele cargo comissionado. Cargo em comissão, ou comissionado, tanto faz. Que cargo em comissão é esse, Alexandre? São os cargos de direção, chefia e assessoramento. São os chefes. Os chefes. Que são escolhidos pelo prefeito, no caso, né? Então, o cargo em comissão é aquele escolhido pelo prefeito. É o puxa-saco. Opa! Não é o puxa-saco, pessoal. Ele é escolhido pelo prefeito, beleza? Alexandre, é aqueles contratados? Não, os contratados são contratados. É um nome, né? Contratados. Então, os contratados, geralmente, são contratados para fazer. Fazer serviço, né? Para realizar o serviço. Já os cargos de comissionado são os cargos de chefe. Diretor disso, diretor daquilo, diretor, né? Os secretários já é um cargo político, tá bom? A gente não fala sobre cargo político. O que interessa para a gente é o cargo efetivo. Aquele que só entra mediante concurso. E o cargo em comissão é aquele cargo de livre nomeação e exoneração do prefeito. O prefeito bota quem ele quiser e tira a hora que ele quiser. São os cargos de direção. Inclusive, o servidor, ele pode exercer um cargo em comissão, tá bom? Beleza. Então, o servidor público é aquele que trabalha no cargo efetivo, que só entra mediante concurso. Ou aquele que trabalha em um cargo em comissão. Ou seja, é um diretor, um chefe dentro da prefeitura. Escolhido pelo prefeito. Então, aqui está faltando um cargo em comissão. Então, a letra b está incompleta. Letra c. É a pessoa legalmente investida em cargo público? Sim. Mas o cargo público pode ser de provimento efetivo. E aqui entra mediante concurso. Você pode até puxar uma perninha. Concurso. Ou em comissão. Que é o cargo de livre nomeação e exoneração do prefeito. Por que isso? Porque o prefeito nomeia e exonera nomeação, porque eu escrevi errado. Eu não posso escrever falando, porque eu escrevo uma coisa e falo outra. Eu escrevo outra coisa e falo uma coisa. Enfim. No livro nomeação e exoneração. Exonerar, pessoal, é tirar do cargo, tá? É demitir, Alexandre. Demitir é uma penalidade. Demitir é uma penalidade. A gente está acostumado aí, né? Na iniciativa privada, nas lojinhas que a gente trabalha na vida, né? Eu já trabalhei em lojinha também e sei como é que é. A gente é seletista. Lá eu vou pedir demissão, porque eu consegui uma coisa melhor. Lá você pode falar de boa, tá, pessoal? Aqui na administração pública, você não pode falar, eu vou pedir demissão. Nesse caso, o certo seria, eu vou pedir exoneração. Demissão é uma punição do servidor, por ele ter faltado muito, por ele ter batido em alguém, machucado alguém. Enfim. Demissão é punição. Aquele que trabalha em empresa pública e sociedade economia mista. Quem trabalha em empresas estatais, né? Seja empresa pública, seja sociedade economia mista. Aquele que trabalha lá é chamado de empregado público, tá bom? Então, não é o caso de servidor. Letra C é o nosso gabarito. Vamos confirmar. Letra C. E aqui tem bonitinho. Vamos para mais uma. Pausem e tentem fazer. Deixei grandão aqui para vocês fazerem. Segundo o Estatuto de Servidores, marca a alternativa incorreta, quer a errada. Cargo público é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao servidor, identificando-se pelas características de criação em lei. Sim, o cargo público é criado por lei, né? Todo cargo público é criado por lei, certo? E denominação própria. Sim, além de outros, né? A lei, o Estatuto de Servidor, ele traz outras coisinhas também. Que é pago pelos corpos públicos, né? Denominação própria quer dizer que cada cargo tem seu nome. Sim, tá certo. Esse é o conceito de cargo público. Não esqueça. Atribuições, deveres e responsabilidades que vão ser cometidas àquele servidor que preencheu aquele cargo. Beleza, vamos lá. B, tá certo. Os cargos públicos da Administração Municipal de Nilópolis são acessíveis a todos os brasileiros. Sim, sim. Os brasileiros que preencham requisitos em lei, tá? Que preencham requisitos, tá? E estrangeiros que preencham requisitos estabelecidos em lei. Não, tá errado isso aqui, pessoal. É o nosso gabarito. Tomem cuidado que isso aqui é uma baita de uma pegadinha. Pessoal, os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Sim, sim. Tá certo, né? Como, por exemplo, a escolaridade do cargo, né? Tem cargo que exige nível superior em engenharia, né? Um engenheiro, beleza? Tem cargo procurador. Tem que ser, né? Um advogado, né? Tem que ser um bacharel em direito que tem a carteira do AB, ou seja, um advogado. Show de bola. Agora, pessoal, estrangeiro. Estrangeiro. É o seguinte, você vai levar para a prova o seguinte, estrangeiro pode? Pode, mas é na forma da lei. E como que é a lei? Não importa, não tem problema, não tem por que a gente saber. Na forma da lei. Então, é uma lei que vai dizer como que o estrangeiro vai preencher aquele cargo. Tá bom? Então, os brasileiros vão preenchendo os requisitos na lei. Ele já está dentro. Já o estrangeiro tem que ter uma lei que autorize ele a entrar naquele cargo, dizendo como que vai ser. Tá bom? É uma lei bem específica só para estrangeiro. Tá? A letra B está errada, então, o nosso gabarito. As outras estão corretas. Vamos lá. É vedado atribuir ao servidor funções diversas das próprias do seu cargo? Sim, se você, por exemplo, auxiliar administrativo, e aí botaram você para ser fiscal de postura. Tá, pode desviar de função lá, né, pessoal? Mas não é. O seu cargo é aquele, auxiliar, tá? Então, para fins de prova, você vai lembrar que é vedado da atribuições que não seja o seu cargo. No caso de desvio de função, você vai preencher um documento dizendo que você está desviando a função. O que não pode é pegar você na administração pública e jogar você lá para a postura. Por exemplo, um fiscal da postura. Do nada. E você sendo, por exemplo, você sendo ainda auxiliar administrativo. Não pode. Tá? Isso é vedado. Letra D. É vedado a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias de cargos públicos municipais de qualquer natureza para efeito de vencimento ou remuneração. Ou seja, é vedado vincular o que você ganha. Ponto. É vedado. O que seria essa vinculação ali? Imagine que o cargo fosse o seguinte. Por exemplo, o cargo de auxiliar administrativo vai ser 50%, ou seja, metade, do que ganha o prefeito. Vinculou, vinculou o cargo ao prefeito, né? A remuneração do cargo ao prefeito. Ah, o auxiliar administrativo vai ser 80% do que ganha um servidor no mesmo cargo federal, né? Não pode vincular cargos porque isso evita um aumento em cascata. Imagina se aumenta a remuneração do prefeito, vai aumentar a remuneração de todo mundo. Então, não pode fazer isso. Isso é vedado, tá? Letra B. O nosso gabarito. Não esqueça. Cargo público é brasileiro que preenche alguns requisitos. Maior de 18 anos, tá? Está kit com a justiça eleitoral, beleza. Agora, o estrangeiro tem que ter uma lei dizendo como que vai ser, tá bom? Letra B é o nosso gabarito, só confirmando letra B. E aqui eu trouxe para vocês, no artigo 5º, ó. Os cargos públicos da administração municipal em Lopes são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Assim como os estrangeiros nas condições previstas em lei, tá? Então, vai ter uma lei dizendo como que vai ser, tá bom? Vamos lá. No caso do brasileiro, não precisa de tais condições, né? Só apenas preencher os requisitos. Vamos para a próxima. Três, pausem e tentem fazer. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo no caso os previstos em lei. Certo ou errado? Certo, certíssimo. Trabalhar de graça, né? Nem relógio trabalha. Alexandre, o pessoal do júri. Mas Alexandre, o pessoal lá da justiça eleitoral no dia da votação lá, os mesários, né? Bom, pessoal, esses são os casos previstos em lei, né? Tá escrito aqui, salvo os casos previstos em lei, tá? Mas de modo geral é vedado, tá bom? Vamos continuar, tá certo. Certo? Vamos para mais uma. Pauta e tentem fazer, pessoal. Isso aqui caiu em Mangaratiba, tá? Vou até botar aqui. Mangaratiba. Mangaratiba. Isso aqui cai toda hora. Mangaratiba. Cai toda hora, toda hora, qualquer que seja o concurso. Isso aqui é uma das coisas que mais cai, inclusive. Até no Estatuto do Servidor Federal, né? Lei 8.112. Isso aqui é uma das coisas que mais cai. E aí? Investidura. A investidura do cargo público. Ou seja, a investidura, pessoal, é quando você investe. Eu pergunto a vocês o seguinte. Quando você tem direito ao seu cargo, você pode mandar aquela mensagem para mim. Assim como muitas pessoas mandam, né? Graças a Deus. Manda aquela mensagem para mim, Alexandre. O cargo é meu. Isso ocorre quando? Com a posse. Aí eu pensei que quando saísse a classificação. Não. Não. Tudo bem que ali há uma boa expectativa de ser chamado, mas não. Eu pensei que fosse quando fosse nomeado. Não. Também não. Nomeado também não. Há uma expectativa também não. Pessoal, é quando você toma posse. Ali sim, o cargo é seu. Ninguém te tira, tá bom? Então, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Não é nomeação. É a posse. Primeiro você toma posse, que é a assinatura. Assinatura. Bonitinho lá a sua assinatura. Bonitinho. Dizendo que você vai preencher aquele cargo, investir naquele cargo. E depois você vai entrar em exercício, tá? Então, está errado isso aqui. Qualquer coisa, é só você lembrar de IP. Ô, coisa linda, ó. IP. IP. É que parece aquele detergente IP, né? Detergente IP. Por que que ele está falando isso, Alexandre? A investidura ocorre com a posse e o exercício. Tá bom? Então, IP. Está na dúvida? IP. IP. Show de bola, pessoal. Então, está errado. A investidura ocorre com a posse e o exercício. IP. Aquela árvore bonita da flor amarela, né? Também. IP. Show de bola. Vamos para mais uma? Vamos lá. São formas de provimento dos cargos públicos, né? Exceto. E aí? Segundo o Estatuto dos Servidores, aí. Quais são as formas de provimento? Vocês lembram? Tem que lembrar, pessoal. Tem que lembrar, pessoal. Eu falei para vocês o quê? Na 3R, né? É onde a gente vai curtir aquela balada no esquema lá em Nilópolis. Onde? Na 3R. É uma nova casa de show. Brincadeira. Não tem casa de show, não. Mas na 3R parece casa de show, né? Quando fala em show, todo mundo gosta. Na 3R. E aí? Vocês lembram? Nomeação. Não pode esquecer, não. Nomeação, aproveitamento, reversão, reintegração e readaptação. Tá bom? Pegou? Anota aí. Nomeação. Escreve. Nomeação, aproveitamento. Reintegração, readaptação, reversão. Show? Vamos lá. Então, quais são? Novamente, eu repito a vocês. O que é prover, né? Prover é preencher, tá, pessoal? Vou apagar aqui, hein? Mas você deixa anotadinho aí. Ó, prover é aqui, ó. Eu tenho um cargo aqui e eu entro nesse cargo. Vou botar até um bonequinho aqui dentro, para vocês verem. Esse é um cargo vago. É uma vacância. E aqui, entrei. Quando eu entrei, é uma forma de provimento. Esse ato de entrar é uma forma de provimento. Isso pode ocorrer com a nomeação, tá? E a nomeação pode ser para cargo efetivo, que é quando eu passo no concurso. Lembrando que a investidura ocorre, de fato, com a posse, né? E o exercício. A nomeação de um cargo efetivo. Eu vou ser nomeado para entrar num cargo efetivo. Mas eu entro, de fato, quando eu assino a posse, né? Então, a investidura ocorre com a posse. Não esqueça. A investidura é uma coisa e nomeação é outra. A nomeação é cargo efetivo, tá? E também cargo em comissão. Então, eu sou nomeado para entrar num cargo em comissão. Amigo do prefeito. O meu prefeito botou lá como diretor de alguma coisa. Show de bola. E aí, eu estou entrando naquele cargo nomeação. Reintegração, a gente já falou também sobre reintegração. Ele era integrado. Ele foi demitido injustamente. Ele recorreu ao judiciário, né? Ou dentro da própria administração. E aí, a administração ou o judiciário, depende de quem ele recorreu. E anulou a demissão dele. Ele voltou. Qual o nome dessa volta? Olha só. Ele pimbou fora. Mandaram ele fora. Vai para fora, vagabundo. Ó, aqui. E aí, anularam a demissão dele. Qual o nome dessa volta? Tem o nome dado. É reintegração, tá, pessoal? Então, é a volta do demitido. Bota aí. A gente já trabalhou isso lá nas nossas aulas. Não esqueça que nós temos as aulas, né? Aproveitamento. Aproveitamento é o quê? É aquele caso em que o cargo dele é eliminado, né? O cargo dele é extinto. E ele fica em disponibilidade até ser aproveitado. Então, o aproveitamento é a volta do servidor em disponibilidade. Disponibilidade não é, tá? É forma de provimento. Então, letra D. Disponibilidade é simplesmente ele fica disponível. É quando ele fica disponível em casa para ser chamado. O aproveitamento, sim. Ele está em disponibilidade aqui na casinha dele. Né? Foi até o exemplo que a gente deu isso aqui em aula. E aí, quando ele volta, o nome disso é aproveitamento. Tá? Mas a disponibilidade não é um provimento. Ele não está provendo nada ali. Não está entrando em cargo nenhum. E a reversão, pessoal, é o caso do servidor que foi o quê? Ele sofreu um acidente. Ele foi aposentado devido ao acidente que ele sofreu. Mas aí passou o tempo. Ele voltou a andar. Ou seja, os motivos, né? A invalidez que ele tinha deixou de acontecer. Deixou de ocorrer. Ele melhorou. E aí, ele é revertido para o cargo dele, né? O nome disso, dessa volta dele, né? O nome disso é reversão. Quando ele volta da aposentadoria para a atividade. Letra D. O nosso gabarito letra D. Tá? E só para vocês lembrarem, né? Tem também a readaptação. A readaptação ocorre quando o servidor se machuca, né? E aí, ele não fica inválido. Porque se ele ficar inválido, ele é aposentado. Tá? Aí, se ele melhorar, ele volta na reversão. Mas a readaptação, ele se machuca. E como eu disse, não fica inválido. Senão, ele seria aposentado. Ele pode trabalhar. Só que ele não pode trabalhar onde ele trabalhava mais. Eu dei o exemplo do fiscal de obras. Ele não pode mais trabalhar andando em obra em obra. Então, ele vai lá para a administração pública. Ou seja, ele vai lá para o escritório. Vai trabalhar no escritório. E aí, ele vai ser readaptado. Olha você. Readaptado nesse novo cargo, tá? Então, ele estava no cargo aqui de fiscal de obras. A obra caiu na perna dele. Machucou ele. Ele não pode mais andar. Ele vai ser readaptado nesse cargo aqui. Que é um cargo que fica dentro do escritório. Tá bom? Obviamente, é uma forma de provimento. Porque começou a preencher um cargo novo, né? Show de bola. É importante, pessoal. Onde? Na 3R. Na 3R. Na 3R. São as formas de provimento. Vamos continuar. Pause aí e tente fazer, hein? A nomeação para cargo isolado ou carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de validade. E aí? Certo ou errado? Pessoal, essa questão caiu na lei orgânica ou estatuto de Mangaratiba. Agora, no concurso 2022, tá? Agora, caiu. Eu não lembro se foi uma questão de lei orgânica ou do estatuto, porque isso aqui é um tema que pode ocorrer tanto no estatuto quanto na lei orgânica, tá? E eu achei uma covardia essa questão. Essa questão está errada. Isso aqui é uma pegadinha de muito mau gosto. Muito mau gosto. Porque, olha só, a nomeação para cargo isolado, cargo isolado é aquele cargo que não é separado em classes ou de carreira. Cargo de carreira é aquele cargo que é em classes. Ambos são mediante concurso, tá, pessoal? Porque tem cargo que não sobe, não tem carreira, tá? Não sobe. E a maioria dos cargos tem carreira. Você entra, por exemplo, o técnico-administrativo, você vai entrar na classe 1. E aí, daqui a algum tempo, você vai subir para a classe 2, classe 3, classe 4. E aí vai subindo nas classes, né? Vai depender quantas classes tem. E aí, cada classe que sobe, sua remuneração sobe também, tá bom? E depende, né, de prévia habilitação em concurso público. Isso é fato. Tanto é que eu falei, cargo isolado, cargo de carreira, são cargos que... São cargos efetivos, também chamados de efetivos, que só entram mediante concurso público. Show? Só que o concurso público, ele pode ser de provas, ou seja, só é prova, tá? O padrão é prova, né? Você vai fazer uma prova e ali vai sair a sua nota e ali você vai ser classificado ou não, certo? Ou de prova, ou de provas e títulos. E aí, muita gente acha, né, que aqui você está escrito de provas e títulos. Mas, Alexandre, não está errado não, está certo. Está errado, está errado. Não tem nada de provas e títulos. Pessoal, não é provas e títulos. Ou é provas, ou é provas e títulos. Porque você está fazendo um concurso, por exemplo, e não tem título. Você não precisa de título. Título é o quê? Porque, geralmente, o concurso de provas e títulos, ou um ou outro, né, de provas e títulos, são os concursos para professores, né, para magistério. E lá, o que acontece? Quando eles têm, por exemplo, uma pós, quando eles têm, por exemplo, um mestrado, um doutorado, isso conta pontos. Então, na prova valia 100. E aí, sei lá, se ele tem um mestrado, ele ganha mais 5 pontos, entende? Ah, um doutorado ganha mais 5, mais 10 pontos. Então, os títulos são como se fosse, né, mestrado, doutorado, pós, são os diplomas que eles têm, tá bom? Só para você tomar uma ideia. Mas nem todo concurso é assim. Tem concurso que é só de provas. Se eu disser para você que concurso é só de provas e títulos, eu estou falando para você que não existe concurso só de provas. Só existe concurso de provas e títulos. Ou seja, todo mundo vai ter que ter um diploma, né? Mas não, para ganhar mais pontos, né? Mas não, pessoal, tá? Lembrando que você pode fazer um concurso de provas e títulos mesmo sem ter esse diploma, sem ser mestrado, sem ter doutorado, não há problema. Só que você não vai ganhar esses pontos. Então, aquela pessoa que tem vai passar na sua frente ganhando esses pontinhos extras, tá? Obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade, correto, se ele está certinho. Só o concurso público é isso. Provas ou provas e títulos, tá? Ó, novamente, tá, pessoal? Provas ou provas e títulos. Isso aqui é uma pegadinha que caiu no concurso de Mangaratiba agora, em 2022. Estou te preparando aí para a vida, hein? Ah, isso aqui é interessante. Isso aqui são temas que sempre aparecem em prova. E é uma questão difícil, uma questão mediana para difícil, tá? São os nomes do, né, das formas de provimento. E aqui vem, sete, pause e tente fazer. Então, vão lá e baixem o material para você fazer. Olha só, a reinvestidura... Eita, reinvestidura... Reinvestidura, já sei até o que que é. Mas vamos ler, vamos ler. Do servidor estável ao mesmo carro que foi exonerado, ex-oficio. Ex-oficio é pela administração. Pela administração. Ou seja, ele foi exonerado da administração. Ou demitido. Tá? Ou seja, ele foi... Na verdade, ele foi demitido, né? Pode ser exonerado também, não tem caráter punitivo, né? Mas, aqui, exonerado, ex-oficio, ou seja, a administração pública exonerou ele ou demitiu, né? Demitiu porque ele fez alguma besteira, que a demissão é uma punição. Ocorrendo por decisão administrativa, então, ele voltou... Se é reinvestidura, pessoal, é a volta. Ele estava investido, saiu, ele vai reinvestir, né? Se você... Tá entendendo, pessoal? Re... Quer dizer, vou fazer de novo. Ele estava investido, investiu mediante concurso. Sabe? Tá. É estável, saiu porque foi demitido. Quando ele volta, ele vai ser reinvestido, né? Ocorrendo por decisão administrativa ou por sentença judicial, com ressarcimento de todos os seus vencimentos e vantagens do período de afastamento. Este é o caso do servidor demitido, por exemplo, injustamente. E aí ele recorre à administração pública ou ao judiciário que anula a sua demissão. E aí ele volta. Qual o nome dessa volta? Pessoal, letra D. Reintegração. Certo? Então, vocês entenderam o que é reintegração. O servidor que foi demitido e aí injustamente recorreu ao judiciário ou a própria administração anulou. Ele volta, o nome dessa volta é reintegração. Alexandre, eu percebi aqui que é o servidor estável. Me tira uma dúvida, né? Que não tem, né? Não tem... Não tem... Essa dúvida, na verdade, é só uma dúvida mesmo. Porque não cai em prova, não. Então, e o servidor que não é estável? Imagina você passando concurso e tem três anos para você ganhar a estabilidade. Durante esse período, dois anos, sei lá, um ano e meio, você foi demitido injustamente. E aí você recorreu ao judiciário, provou a sua inocência e você volta. Qual o nome dessa volta? Bom, não tem nome. O que, Alexandre? Não tem nome essa volta. Você vai voltar, de fato. Se você for injustiçado, você vai voltar, óbvio, né, pessoal? Mas não tem nome, tá? Não é reintegração? Não é. Reintegração é a volta do servidor estável. Então, não tem nome, tá? Mas aqui tem nome. Só para você ter uma ideia. Beleza. Reintegração, letra B. Reintegração. Vamos para mais uma. Pausem e tentem fazer. É só curiosidade, tá? Não cai em prova, não. Espero que tenha feito e acertado, hein? É investidura do servidor em cargo e atribuições de responsabilidades compatíveis com a limitação, limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. É aquele caso do fiscal de obras que está vendo a obra e a obra caiu na cabeça dele e quebrou a perna dele. E ele não pode mais trabalhar fiscalizando a obra. Obras, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser readaptado para um cargo de quê? De atribuições de responsabilidades compatíveis com a limitação. Inclusive com a remuneração compatível, que seja muito parecida. Não sei se é igual, mas que seja parecida, né? Então, o nome é readaptação. Readaptação. Letra D. É o nosso cabareto? Espero que tenha acertado. Vamos para mais uma. Nove. Letra D. Beleza. Aqui, pessoal. Servidor estável poderá ser readaptado de ofício ou a pedido em função mais compatível. É o caso, por exemplo, que ele é readaptado para uma função. Imagina que ele é fiscal de obras. Ele foi lá para o pessoal da fazenda, né? Fiscal de tributos lá. E aí, não é a área dele. Ele não entende muito de tributos. Ele pode pedir de ofício. A própria administração vai mudar ele. Ou a pedido. Ele vai pedir para mudar, dizendo que ali não é compatível, assim, com atribuições dele, né? Não é compatível. Ele não entende muito daquilo. E aí muda para o cargo dele, né? Para o órgão dele, que é o de postura, por exemplo, tá? Vamos continuar aqui. Nove. Pausem e tente fazer, hein? Outra forma de provimento, né? É o retorno à atividade servidor aposentado por invalidez, quando a junta médico oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria. A gente pode botar o mesmo fiscal, né? Coitado desse fiscal que a gente está botando como exemplo, né? Só se dá mal. E aí ele foi lá de novo fiscalizar uma obra. A obra caiu lá, quebrou a perna e teve que se aposentar. Não tem como readaptar, Lê. Não tem como readaptar, tem que se aposentar. Tá? Ele se aposentou, não conseguiu nem andar direito. Tá? Tá muito mal. Psicológico também. Entendi. E aí ele vai ser o quê? Aposentado. Aposentado por invalidez, né, Lê? É. É. E aí percebeu que ele se recuperou muito bem, que tá andando, tá maravilhoso. E aí uma junta médica oficial, né? Que é do próprio município, foi e declarou o seguinte. Olha, não tem mais motivo para esse servidor ficar aposentado. Vamos trazê-lo de volta. Qual é o nome disso? Reversão. Tá bom? O nome disso é reversão. Então essa volta, como eu disse a vocês, né, tem nome, é reversão. Se eu falar pra vocês, ah, o que aconteceu, Alexandre? Ah, eu fui revertido, né, houve a reversão. Você já vai entender. Eu não preciso explicar, ah, a volta do servidor aposentado, quando não precisa mais estar aposentado. Não, reversão. Você já entende tudo. Tá bom? Letra E é o nosso gabarito. Letra I. Vamos pra próxima. Ah, detalhe, pessoal. O servidor aposentado poderá retornar as atividades, a pedido, né? Óbvio, é quando ele percebe que ele pode voltar. Não precisa esperar a junta médica. Ele pede pra voltar. Desde que a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação. Eu expliquei isso lá nas aulas. Dá uma olhadinha na aula lá, tá bom? Vamos pra nossa última questão, tá? Eu vou separar essa videoaula em duas partes. Então vai ter essa parte, logo na frente vai ter outra parte pra você, pro seu deleite, né? Vamos lá. O concurso público poderá ter validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Isso aqui também caiu em Mangaratiba. Acho que caiu em Mangaratiba. Mangaratiba ou Casimiro de Abreu. Uma coisinha. Foi em 2022, tudo recente. Mangaratiba. Mangaratiba. E aí, tá certo ou errado, pessoal? Tá errado aí, tá errado. E você com essa cara de bobo olhando aí. Onde está errado, pessoal? A validade do concurso não é de dois anos. É de até dois anos. Não esqueçam disso. É até. Isso quer dizer que pode ter concurso de um ano e meio. Concurso de um ano, tá bom? Então, podendo ser prorrogado, aí vai... A prefeitura vai decidir se quer ou não quer, né? Ela decide. Ela pode prorrogar, pode não prorrogar. Não tem problema. Mas, se a prefeitura decidir prorrogar, só pode ser uma única vez, tá? Ela não escolhe aqui. Ela obriga. Se ela prorrogar, ela tem que ser uma única vez, só. Só uma vez. E por igual período. Se o concurso é de dois anos, prorroga-se por mais dois anos. Se o concurso é de um ano, prorroga-se por mais um ano, tá? Então, é por igual período. Não esqueça. E outro detalhe. É até dois anos, tá? Isso quer dizer que pode ter um concurso de um ano, seis meses. Que é o prazo aí pra chamar o pessoal, tá? Uma vez demologado, começa a contar. E aí tem esse prazo pra chamar o pessoal que passou. Beleza. Então, errado, pessoal. Espero que tenha acertado. Errado. Isso aqui cai demais em prova também. Tudo que cai em prova, tá? Então, leva com muito carinho pra sua prova. Vamos lá, então. Me siga no Instagram. Inscreva-se no canal. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai pra nossa segunda parte agora. Falar mais de estatuto servidor, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.